A gente vai entrar? Ai, ai, ai Tá com medo? Nossa, Tel, olha aqui Lorena, licença Olha aqui, Tel Deixa a Lolo tirar uma foto aí Lolo? Vai decolar? Bom dia Lolo Estamos no avião? Estamos Temos Temos que legal isso aqui Tel, estamos no avião? Temos Onde estamos indo? Nos carreras Temos que legal isso Temos que legal isso Temos que legal isso Até a hora que... Porém, não abriu. 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 Abriu a água. Bem abriu. A turbina... Meu Deus... Meu Deus... Nossa. É o que... Ai meu Deus O que é isso? Ai, é tão lindo Que lindo Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Nossa, tem mais nuvem! Tem mais nuvem! Que maravilha! Que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Eu achei a mulher que ele gostou! Aham! Olha que lindo! Marcilope. Boa noite! Boa noite! 冷ái! Olá! Vamos lá, vamos lá!